E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Beleza então! Pessoal, olha, hoje nós vamos estar falando sobre o ovo, essa fonte de proteína tão importante para os nossos pastos. Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero agradecer a você que é inscrito no canal, você que comenta, você que participa, você que deixa os likes aí, muito obrigado mesmo! E você que ainda não faz parte desse canal, quero convidar você a se inscrever, clica também no sininho para ativar as notificações, beleza? Meu nome é Valdecir e esse é o canal CF Criadores e Canários, sejam todos muito bem-vindos, beleza? Pessoal, e hoje nós vamos estar falando, como eu já adiantei o título aí, sobre esse alimento tão importante que é o ovo, né? Pessoal, o ovo, ele já vem sendo utilizado dentro da canaricultura faz muito tempo, tá? Não é nenhuma novidade, tá? O propósito do nosso vídeo aqui, pessoal, é deixar algumas dicas e orientações para quem está começando na canaricultura. E eu acho que é muito importante e vale, porque vai garantir a saúde do seu passe, beleza? Já no início do vídeo, eu vou colocar uma foto aqui, pessoal, para você estar me acompanhando e vendo as propriedades do ovo, beleza? Então, o ovo, pessoal, realmente, sem dúvida nenhuma, é uma fonte muito boa de proteínas, né? De minerais como o cálcio, vocês vão ver aqui que é muito legal mesmo, tá? Só que, em contrapartida, nós temos que ter alguns cuidados na hora de armazenar e na hora de preparar esse ovo, beleza? Pessoal, a salmonella é uma bactéria que a porta e entrada dela no nosso canaril, muitas das vezes, a maioria das vezes é pelo ovo, né? O ovo que mal cozido, né? Então, a salmonella, pessoal, para morrer, ela tem que estar acima de 65 graus, beleza? E para você fazer o cozimento aí, pessoal, tem que ser no mínimo 12 minutos cozinhando na água, beleza? Eu vou mostrar para vocês aí como que eu faço, eu cozinho o ovo, vocês podem ver no vídeo aqui, né? E depois, pessoal, do ovo cozido, depois de 12 minutos, né? Você pode dar ele ou cortado, dessa maneira, ou pode ser amacetado, você amaceta e coloca as porções em um comedor, né? Que você vai colocar para o seu pássaro, beleza? Dessa forma também. Esses são os meios que você dá para o seu pássaro, tá? Mas, eu quero deixar uma dica aí na hora do cozimento do ovo, pessoal, que é muito importante e rápida, tá? Quando a gente fala no cozimento do ovo, nós falamos 12 minutos quando se vai cozinhar da forma tradicional, beleza? No fogão ali, né? Mas, como é no micro-ondas, pessoal, nós temos um vídeo aí do nosso amigo Garuti, né? Um abraço aí para você, Garuti. Cara, gente boa demais, cara educado, né? Ele que postou esse vídeo, pessoal, e eu perguntei para ele se eu podia usar o vídeo, Ele falou que podia, com um cara super atencioso, um abraço para você e Garuti, né? Canario Garuti, nosso amigo Garuti, beleza? E veja esse vídeo que eu vou postar agora para vocês, que eu quero convidar para vocês assistirem. Ele faz no micro-ondas, pessoal, dentro de dois minutos o ovo, né? Ele bate o ovo e faz no micro-ondas, tá? E antes de qualquer comentário, pessoal, eu quero dizer que no micro-ondas, a temperatura é muito alta. E ela ultrapassa aos 70% a 80% a temperatura. Então, não tem possibilidade da salmonella só desistir sobre essa temperatura. Veja o vídeo para você ver de forma rápida, né? E eficaz de você cozinhar o ovo. Veja aí para vocês verem. Vamos assistir. Aí, pessoal, para quem não gosta de ficar cozinhando o ovo, ó. Quatro ovos, tá? Misturado, já batido, né? Agora, vamos lá. Acabou os dois minutinhos, tá? Vamos tirar, né? Aqui está o ovo, o ovo, né? O ovo, né? O ovo, que vamos fazer, tá meio quente. Então, agora, é só macetar, como vocês estão vendo, né? Bem macetadinho. Misturar na farinhada. Pronto. Está feito, meus amigos. É como o garute faz a farinhada. Beleza? Espero que tenha ajudado alguém aí para não ficar com 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos de fogo ligado. Vocês viram aí, pessoal? Que legal pra caramba, né? Eu valorizo essas dicas, que é muito importante, né? É uma dica simples, mas que surte um resultado muito legal, tá? Então, o ovo cozido dessa maneira, você está livre da bactéria salmonela, tá? Da salmonelosa, beleza? Mas vamos supor que, infelizmente, você está desconfiando que os seus pássaros estão doentes, né? O seu pássaro está arrepiado, dormindo durante o dia, né? Ele não tem apetite, beleza? E muita diarreia, tá? A diarreia é um dos sintomas mais, assim, acusador da salmonela no seu camaril, tá bom? Beleza? Então, pessoal, olha, muito cuidado mesmo, tá? O cuidado já começa, pessoal, no armazenamento, tá? Nada de colocar o ovo na porta da geladeira. A porta da geladeira, desce, abre e fecha, a temperatura aumenta e sobe, facilitando a proliferação da bactéria salmonelosa. Então, o lugar de colocar o ovo e guardar o ovo, pessoal, é lá na primeira ou segunda bandeira da geladeira, bem lá no fundo, tá bom? Tá bom? Então, quanto menos temperatura, menos bactéria vai se proliferar, beleza? Então, o armazenamento correto é isso aí, tá? E o cozimento, nós já falamos, né? Nós já falamos o cozimento e até damos as dicas do vídeo do nosso amigo aí, tá? Beleza, pessoal? Pessoal, também quero deixar uma dica aqui muito importante, que é, pra quem está, olha, rapaz, eu tô com uma doença no meu canário e eu não sei o que é. Pessoal, hoje eu vou estar falando pra vocês do laboratório São Camilo. É pertinho da minha cidade aqui, em Maringá. É um dos laboratórios na região toda aqui, pessoal, de exemplo, porque eles fazem os exames de seccionagem, de presença de bactérias, né? Então, você entrando em contato com eles, você que tem, quer fazer um exame no seu canario, quer descobrir se o seu pássaro está infectado, né? Você vai entrar em contato com eles com esse telefone que eu vou deixar, beleza? E eles vão estar ensinando como que faz a coleta, como que vocês mandam pra eles pelo correio, como que é feito, tudo certinho, tá bom? É o laboratório São Camilo, na cidade de Maringá. O telefone fixo, pessoal, é DDD44, o telefone é 3029-9660. E o telefone de WhatsApp é DDD44-988-36-6978, beleza? Conversa com eles, tá? Que vocês vão ver que eles vão estar te auxiliando e ajudando você a resolver o problema do seu canario, tá? Lembrar vocês, pessoal, que o canario, uma vez infectado pela salmanelose, mesmo que a cura, pessoal, esse canario, ele fica com o gene da salmanelose E, infelizmente, não pode ser usado para a reprodução, beleza? Certinho? Agora, pessoal, você quer o seu canario, você quer evitar, né? Na época da reprodução? Porque a salmanelose também, pessoal, causa muito morte embrionária. É quando, pessoal, o embrião morre dentro do ovo, nem chegou a formar ainda, tá? E causa, também, pessoal, muita morte em filhotes já adultos, filhotes já grandinhos, já, né? Então, se você está acontecendo isso no seu canario, problemas aí, pessoal, de morte embrionária, filhotes morrendo, eu acho que é muito importante você fazer uma análise das fezes desses pássaros, para você detectar e ver qual é o problema, tá bom? E, para prevenir, pessoal, durante a reprodução, você pode estar usando Nality Plus, da Lunger Cal, que é muito bom, beleza? Eu só espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você também está passando por esse problema, né? Se você gostou do vídeo, das dicas aí na hora de cozinhar o ovo, deixa no comentário aqui embaixo, beleza? Meu muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo!